A gente tem que olhar os prós e contras das gestões. E aí a gente tem, nesse ano, Inter, Milan e o Napoli classificados na Champions, que não aconteceu há muito tempo. É, na Europa League tem Juventus e Roma, é tipo um terço... A Atalanta tá como esse ano? A Atalanta tá um pouquinho mais pra baixo agora, agora até tá melhorando ali, mas não tá na briga por Champions, vamos dizer. A briga por Champions tá quente, mas não envolve a Atalanta. E assim, confesso, não vi muitos jogos do Napoli esse ano, tá? Mas eu já vi várias pessoas falando, cara, o Napoli, o jeito que ele tá jogando, é favorito, irmão. Pode ganhar esse negócio. Como que explica o fenômeno do Napoli? Cara, é por isso que o futebol é foda, né? Porque eu vou te falar, começo da temporada, e me lembro, eu, o Bertozzi, que a gente acompanha muito o futebol italiano, começo da temporada a gente fala, velho, o Napoli... Um monte de contratação, né? É, perdeu, cara, perdeu o Mertens, perdeu o Insigne, perdeu o Fabian Ruiz, perdeu o Kulibali, olha isso, cara. Só esses quatro, assim, você tirou a estrutura do time, a alma do time e tal. Tava demorando pra contratar e, de fato, fez uma reta de mercado final boa, com jogadores mais conhecidos, mas antes tinha contratado um georgiano aí, esse tal de Kivara, né? Quem é esse cara? Onde esse cara vai dar? O coreano, cara, no sul-coreano, pra zaga, aí o tal do Kim, onde esse cara vai dar? Qual Kim, né? Qual Kim, exato? Kim, 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 né? Tem a... O italiano escalando a... Kim, Kim, a defesa viene com Kim, 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 né? Tá meio... Mas... E aí, bicho? Essas coisas... O que esse Vara tá jogando, cara, é um negócio de outro mundo. É uma coisa de outro mundo, eu não sei... O Napoli pagou por ele 11 milhões de euros e o De Laurentiis não vende fácil, né? O presidente do Napoli, então eu não sei quanto ele vai cobrar ou quanto vai exigir. Mas esse cara vai dar... Na hora que sair vai dar... De onde que é esse cara? É da Geórgia. Geórgia. É, não dá pra imaginar mesmo. Não dava pra imaginar. Não dava pra imaginar. E é um futebol absurdo que ele joga, porque não é só... Não é que ele faz gol apenas, ele faz gols também, mas ele tem velocidade, ele tem habilidade, ele tem passe, o cara tem tudo. E é uma loucura. Então, assim, eles apostaram certo, o Spalletti faz um trabalho excepcional, né? Eu lembro que a torcida do Napoli, na temporada passada, num determinado momento, a torcida do Napoli, né? Alguns caras roubaram o carro do Spalletti e disseram, a gente só devolve o seu carro... Eu lembro disso. O Panda, né? Acho que era um Pandinha. A gente só devolve o carro se você for embora. Se você for embora, a gente devolve o carro. Bom, o cara não viu mais o carro. Até onde eu sei, ele não viu mais o carro. O Carpolo foi mal, cara. Acho que vão dar um carro novo pra ele agora, hein? Os caras vão devolver uma Ferrari pro Spalletti, bicho. Eles vão devolver uma Ferrari agora. Porque, meu, o que vai ser em Napoli esse negócio, cara? O que vai ser o título italiano? Porque esse tá garantido. E acho que você fala da Champions, e é muito legal. E, de fato, do ponto de vista do futebol jogado, você poderia apontar o Napoli como favorito, sem dúvida nenhuma, cara. Foi o time que goleou o Ajax e o Liverpool na primeira fase, que passeou nas oitavas de final, e que tem a distância que tem pros seus rivais no campeonato italiano. Mas aí entra um pouco todas aquelas outras coisas, né? Quer dizer, o Napoli já está no seu ponto mais longe na história da Champions League. Nem com o Maradona e careca ele chegou tão longe. Então ele já tá nas quartas de final, que é o máximo que ele chegou na história. Vamos ver. Vamos ver como vai reagir. É muito favorito contra o Milan. Muito favorito. Eu acho que numa eventual... Caramba, loucura. E chegando num eventual final também, chega muito leve, né? Tipo, campeão italiano, milhões de pontos na frente, já fizeram história. Então, assim, os caras chegam pra... Galera, o que ia acontecer lá em Istambul? É... É Istambul? É Istambul, né? Istambul, Istambul. Cara, imagina o Milan, que é o segundo maior campeão da Champions, ele é a zebra nesse jogo, né? Isso é muito... É, eu acho que é, né? Quer dizer, claro que tem gente que pode achar que é a camisa nessas casas. Mas é que, assim, o nível... E eu acompanho bem os dois times e tal, cara. O nível de futebol hoje é completamente diferente, entendeu? Eu nem consigo olhar aí pra... Beleza, você tem três italianos nas quartas de final e tal. E acho que o Milan e a Inter poderiam estar nas quartas de final, sim, de maneira muito mais convincente do que chegaram. Porque nenhum dos dois faz uma boa temporada. Os dois times já jogaram muito mais pra chegar a quartas de final do que jogaram nessa Champions. Então, eu vejo, de fato, o Napoli como um favorito. Embora o Benfica seja um caso muito parecido com o Napoli, né? E se for essa semifinal aí, vai ser um jogaço, hein? Tomara que seja. Olha só, vou dar 21 motivos pra vocês assistirem a transmissão do Carioca aqui no Flow Esporte Clube. Fica aí, se liga. E é simples, cara. Vai ter eu, vai ter Igor, vai ter também o nosso querido Dava comentando e o Capelanes narrando aqui novamente. E também teremos aí um convidado surpresa pra representar o nosso Flusão. No sabadão, às sete e meia da noite, vai rolar aqui a transmissão. Cara, olha só. Jogão. O único de todas as finais, tá bom? A única que vai ter um clássico grande, Fla-Flu. Ó, vai ter Pedro contra Cano, vai ter o nosso querido Dinizismo contra quem? Ele mesmo, o nosso querido VP. Estarei aqui olhando, vai ser bom demais, hein? É a única transmissão que, ó, não tem filtro, não tem limite. Você pode assistir ela tanto pra torcer, pra ficar feliz, ou pra rir da cara de alguém. E eu espero que seja do nosso querido Flamenguista aqui, porque aí é bom demais também, né? E tudo isso, meus amigos, de graça, na faixa, só abrir aqui o canal Flow Esporte Clube e acompanhar com a gente a melhor transmissão que vocês vão encontrar por aí, hein? Ó, aliás, só vai ter aqui, é isso? Graças a nossa grande parceira Dali, essa daqui vai ser a primeira grande final que vai ser transmitida no Flow Esporte Clube. Cara, não perde, vai ser insano, hein? Tchau, tchau.